O Bixiga faz 138 anos, 138 anos, este bairro é um dos bairros mais queridos da cidade de São Paulo. A Bela Vista, como é conhecida, o Bixiga de tantas glórias e que está sendo comemorado em verso e prosa. Estou aqui com o Candinho Mato, ele que fez uma música em homenagem ao Bixiga. E no alto da sua inspiração, a música você vai ouvir agora, para você sentir o que é o Bixiga. Cantado em verso e prosa pelo nosso Candinho Mato. Vou rodar aqui, só para vocês terem uma ideia, que essa música é show de bola. Vamos ouvir? Albir Pérez cantando. Vamos lá. A Rua do Bixiga está no nosso pedaço, o nosso pedaço é Bixiga. É a sua santa Maria Guiar de Barros, finalizando na jafura. Terço das artes, teatro e da noturnação em carnaval. Um estado de espírito, patrimônio, gastronômico, sociocultural. Vixiga, bela vista do centro paulista Da maior cidade nacional Vixiga, bela vista do centro paulista Da maior cidade nacional São Paulo A rua do Vixiga está no nosso pedaço No nosso pedaço é Vixiga Entre a rua Santa Maria, aqui é arquivarmos Finalizando na japura Terço das artes, teatros Vida noturna, samba e carnaval No estado de espírito Patrimônio gastronômico Sócio cultural Vixiga, bela vista do centro paulista Da maior cidade nacional Vixiga, bela vista do centro paulista Da maior cidade nacional Vixiga, bela vista do centro paulista Da maior cidade nacional São Paulo